Gostaria apenas de registrar e agradecer a presença do Mr. William Fox, professor da Universidade Estadual da Pensilvânia, agradecendo a presença aqui na nossa reunião pública de diretoria. Próximo item 12, processo 48.500, 31.20, 2003, 87. Pedido de reconsideração interposto pela USJ Açúcar e Álcool USA e SJC Bioenergia Limitada, em face do despacho 3.926 de 2013, que negou o provimento ao pedido de afastamento das penalidades contratuais e regulatórias decorrentes do fornecimento de energia, em montante inferior ao da energia contratada no âmbito do contrato de energia de reserva número 1808. Diretor relator, doutor José Jirosa. Em 14 de agosto de 2008, a USJ Açúcar e Álcool sagrou-se vencedora no leilão número 1-2008 para a contratação de energia elétrica de reserva proveniente de biomassa, com início de suprimento previsto para 2010 e período de suprimento de 15 anos, tendo-lhe sido otorgada autorização para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central geradora termelé denominada UTE Cachoeira Dourada, com 80 MW de capacidade instalada e 35,5 MW médio de garantia física de energia, utilizando bagaço de cana de açúcar como combustível e localizado no município de Cachoeira Dourada, em Coiás. Em 5 de agosto de 2009, a requerente celebrou o contrato de energia de reserva número 18-2008 com a CCE, o qual previa entrega de 11 MW médio para 2010 e 15 MW médio para o período de suprimento restante. Com vista a cumprir suas obrigações de entrega de energia elétrica assumidas no âmbito do SER, a USJ celebrou com a São Fernando Açúcar e Álcool o contrato de exceção de energia, conforme faculdade pela resolução normativa número 452 de 2011, no montante de 80 MW hora, ao preço de 18 milhões. Por meio da resolução autorizativa 3.829, de dezembro de 12, a autorização para operar a UTE Cachoeira Dourada foi transferida para a SJC Bioenergia Limitada, empresa criada da Joinventure, do grupo SJ com a multinacional Cargill. Em 17 de abril de 13, data limite para envio à CCE da declaração de intenção de exceção de energia de reserva por ambas as partes contratando, a São Fernando encaminhou notificação extrajudicial ao SJ para denunciar o contrato a partir de 12 de abril de 13, tendo essa data também com o termo final do contrato, o que resultará consequentemente na não-seção de energia de reserva nas condições contratadas. Em 24 de abril de 13, a CCE comunicou à SJ que a declaração encaminhada pela usina seccionária, UTE Cachoeira Dourada, referente à negociação com a usina sedente de São Fernando, não for aceita no mecanismo de exceção de energia de reserva de 2012, em razão do não recebimento da declaração pela contraparte. E pela carta sem número de 3 de maio de 13, a OSJ alegou que não conseguiu atingir o mínimo 90% dos seus compromissos de entrega assumidos no SER, 18 de 8, ficando exposta a penalidades contratuais única e exclusivamente pela desistente da São Fernando. Salentou que a São Fernando possuía lasso para a exceção já verificada pela CCE, o que retiraria qualquer justificativa do excedente para não confirmar a exceção, formalizando o que havia sido acordado no inferido contrato. Assim, solicitou a ANEL o reconhecimento da ilegalidade da conduta a São Fernando, diante da injustificativa de quebra de relação contratual e o afastamento da aplicação de penalidades contratuais regulatórias pelo não fornecimento do montante de energia que deveria ser suprida no SER, mediano de contrato de sessão. Mediante o despacho 3926, de novembro de 13, a diretoria da ANEL decidiu indeferir o pleito de afastamento das penalidades conforme solicitado pela OSJ. Contra a referida decisão, a OSJ e a SJC, apresentaram pedido de reconsideração reiterando a revogação de todas as penalidades relativa à não entrega contratada pela NRG pela UTR Cachoeira Dourado no ano 2012, ocasionado pela quebra contratual pela São Fernando, com suas respectivas obrigações no nome do contrato de sessão. Ademais, solicitaram, na hipótese de não ser acolhido, o pedido de reconsideração seja revista à aplicação do fator J. No entendimento da recorrente, o contador J teve a sua mensuração inicial equivocada, sendo estabelecido o valor inicial em 1, ao invés de 0, conforme determinado no SER, uma vez que a UTE Cachoeira Dourada é vendedora do produto no início do suprimento de 2010, e é a partir deste ano que o contador J deveria iniciar sua contagem em 0 e não em 1. Em estado a manifestar sobre o assunto, a SEM emitiu nota até 47 de 14, por meio da qual recomendou não dar provimento ao pedido de consideração. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria aqui reitera as manifestações que fez por ocasião da deliberação da diretoria do pedido da USJ Açúcar e Álcool em relação ao afastamento das penalidades contratuais regulatórias decorrentes do SER, que foi objeto do espaço 3926 de 2013. Naquela ocasião, a procuradoria já tinha se manifestado, no sentido que o descumprimento do contrato por parte da São Fernando de sessão de energia para a USJ não é suficiente para afastar a penalidade. Então, a procuradoria não entende que há motivo aqui para rever essa manifestação feita naquele momento, portanto, opina pelo desprovimento do pedido de reconsideração da USJ Açúcar e Álcool. O pedido é tempestivo e deve ser conhecido. E no médio verifica-se que não foram apresentados fatos novos capazes de reformar a decisão recorrida. Se não, vejamos, a quebra contratual pela São Fernando, com suas respectivas obrigações no âmbito do contrato de sessão, não pode ser considerada como justificativa para afastar a aplicação de penalidade no âmbito da CCR. E, conforme o diretor André Peptoni, salientou por ocasião da análise do Dopplei da USJ, a resolução normativa 452, ao estabelecer um mecanismo de exceção de energia de reserva entre usinas, a biomassa comprometidas com o CCR, mitigou o risco de entrega de energia em montanha inferior ao da energia contratada. Porém, não retirou do vendedor a responsabilidade pela gestão do processo de exceção. O vendedor possui ampla liberdade na gestão dos seus negócios e na escolha dos seus fornecedores, cabendo-lhe contratar a energia da usina sedente por ele escolhido nas condições que julgaram apropriadas. Em outras palavras, o objeto da relação contratual com a São Fernando é estranho ao CER, nº 18, de 2008. Importante, não há previsão contratual regulatória que permita afastar a responsabilidade pela não entrega da energia contratada no CER. Assim, uma vez caracterizada a responsabilidade pela entrega de energia em montantes aquém dos contratados, impõe-se a aplicação das sanções contratuais regulatórias pertinentes. E com relação à aplicação do fator J, a SEM esclareceu que a subcláusula 14.1 do CER apresenta a fórmula de cálculo de ressarcimento. E quando houve a entrega de energia em montantes inferior aos contratados, a cláusula 14 do CER prevê ressarcimento anual ao vendedor. Se a energia não fornecida é menor ou igual a 10% da energia contratada, o ressarcimento equivale à devolução dos valores recebidos associados à energia não fornecida, sem qualquer majoração ou penalização. Porém, o ressarcimento é diverso quando a energia não fornecida é maior que 10% da energia contratada. E, nesse caso, a cada ocorrência de entrega inferior a 90% da energia contratada, o ressarcimento é majorado em 25%, ao incrementado no contador J de 1 até 4. Em outras palavras, para J igual a 0, há apenas ressarcimento sem penalidade. Quando a entrega de energia inferior a 90% da contratada, o fator J passa a ter o valor unitário, ou seja, ressarcimento majorado em 25%, até que chega ao valor máximo que equivale ao ressarcimento majorado em 100%. Conforme pode-se observar, não houve equívoco ao estabelecer o valor da misturação inicial do contador J, conforme foi apontado pelas recorrentes, pois a energia que deixou de ser entregue foi maior que 10% da contratada. No exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas o SJ Açúcar e Álcool e SJC Bioenergy, limitado em fácil despacho 3.926, de 19 de novembro de 2013, que negou o provimento ao pedido de afastamento das penalidades contratuais regulatórias decorrendo do fornecimento de energia elétrica em montanha inferior ao da energia contratada no âmbito do contrato de energia de reserva SER nº 18-2008. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de Teoria decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas o SJ Açúcar e Álcool e SJC Bioenergy, limitado em fácil despacho 3.926, de 19 de novembro de 2013, que negou o provimento ao pedido de afastamento das penalidades contratuais e regulatórias decorrente do fornecimento de energia em montante inferior ao da energia contratada no âmbito do contrato de energia de reserva nº 18-2008. Próximo item. Próximo item.